Sou rei do Urubá, eu canto na terra também lá no mar Sou rei do Urubá, sou rei do Urubá É linda a coroa do rei do Urubá Sou rei do Urubá, sou rei do Urubá Terra também lá no mar Sou rei do Urubá, sou rei do Urubá É linda a coroa do rei do Urubá Caboclo roxo da pele, morena Ele é o xoxi, caça, dola, cajurema Caboclo roxo da pele, morena Ele é o xoxi, caça, dola, cajurema Ele atirou, atirou, atirou Viu o conselho que a jurema mandou dar Ele atirou, tornou atirar Viu o conselho que a jurema mandou dar Ok, 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 meu caboclo roxo Ok, 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 meu caboclo roxo Eu tenho a caboclo roxo da pele, na mata da jurema Pra com ela eu trabalhar Ok, 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 meu caboclo roxo Ok, meu caboclo roxo da pele, lá no pé da serra caboclo roxo Para sempre seja louvado Quem serve meu inchado? Vamos lá